E voltamos com mais Total War Troy, galera olha isso aqui mano, tem exércitos gigantescos aqui na nossa costa aqui, que a gente tem que defender dos caras, gente tomando território nosso aqui ó, esse cara com certeza vai tomar nosso território, esse maluco aqui, não tenho o que fazer com esse cara aqui, o Aquiles aqui não vai conseguir nos ajudar, nem adianta. Eu vou ter que fazer o seguinte, mano, vou tomar essa cidade aqui, vamos lá, acabar com a revolta aqui logo, Toma, beleza, ocupa, pronto, acabamos com a revolta aqui, unificamos a... nossa, tá tudo quebrado, cara. É brincadeira, velho. Tá bom, Ajax, eu vou ter que mandar o Ajax pra cá, pra ele ajudar aqui em cima, se é que eu vou conseguir. Mandar esse exército dele batendo esse aqui, eu acho que não vai dar. Seguinte, aqui já foi. Talvez eu precise de um exército grande aqui. Deixa eu ver, dois fundeiros. Eu vou recrutar mais dois. Pronto, ficou full o exército. O Demo Leão, acho que eu consigo atacar esse cara aqui. Eu tô ferido, mas acho que eu consigo, vamos lá. Não tem guarnição forte. Vitória Cadmena. Eu acho que a gente consegue lutar isso aqui tranquilo. Tem dois caminhos pra gente invadir a cidade diretão. Vamos lá, vamos lutar essa batalha aqui. Na real não. Vamos fazer um cerco, porque ele vai levar um turno pra ficar sem comida. E aí é bem mais fácil pra gente. Seguinte, talvez eu faça paz com esses caras aqui, pra não tretar mais. Eu acho que vale a pena, vamos fazer. Acordo rápido, paz. Putz, eles super aceitam paz aqui. Eu nunca quis entrar em guerra com eles em primeiro lugar. Pacto de não agressão. Vamos tentar ganhar um pouco de madeira aqui. 10k? Não, 2k. 2k de madeira. O que mais que esse cara tem aqui pra gente? Comida. Não. 1.800 de comida. Bronze. Seria uma boa, né? 100 de bronze. 50 de bronze. 40 de bronze. GG, mano. Faço paz com vocês aí. Pronto, paz e pacto de não agressão. GG. Agora eu preciso fazer meus aliados atacarem os caras que estão enchendo meu saco aqui. Vamos lá. Micenas. Vai pra cima desses caras aqui. Argus. Argus, vai pra cima desse cara aqui também, mano. Não me enche a porra do saco mais não, filha da puta. Itacar. Consegui a sonhada paz agora, né? Esses caras aqui fazendo fronteira com Itacar a gente vai derrubar mais tarde. Beleza, consegui. Botei os caras pra proteger a costa aqui do nosso território. Enquanto isso, esse exército aqui a gente fica... Como é que se diz, mustering, né? Eu consigo passar no território do cara aqui? Consigo. Vamos passar por aqui? Aqui é território de quem? Caçopeus. Eu consigo passar pelo território desse maluco aqui? Vamos ver se eu consigo, porque aí o que acontece? Se eu passar pelo território dele... Que é esse aqui... Eu consigo... Nossa, ele quer muita pedra, doido. Vamos... Vamos ver se a gente pode doar pedra pra ele. Nossa, ele... Caramba, que desgraçado, mano. Tinha 1k de pedra e... Nossa, não dá, cara. Não vou conseguir fazer o que ele quer. Hum... Ele só tem interesse em bronze. Depois eu vou tentar passar aqui. Pelo território dele. Até lá a gente fica tranquilão aqui na nossa. Ou a gente passa por aqui mesmo assim, né? Ignorando tudo. Ignorando tudo, atropelando tudo. Mas não vou fazer isso agora, não. Bom... Eu meio que consegui... É... O que eu queria. Vamos reparar aqui... Que aqui tem comida, né? Alimentação. Hum... Eu tinha que gastar a madeira que eu consegui com alguma coisa. Eu acho que eu já até gastei. Que era consertando, né? Será que eu não consigo paz com esse desgraçado que tá vindo aqui na minha terra? Esses caras vieram de lá de cima. Eu nunca quis entrar em guerra com esses caras. Eu não consigo ver esse endereço bem. Ih, mano. Não dá não. Não dá pra fazer paz com esse desgraçado nem ferrando. Tá bom. Vamos lá. Eu consegui a madeira necessária. Agora tá na hora de mover o meu exército. Acho que eu consigo colonizar essa região aqui. Vamos vir até aqui. Vamos colonizar aqui. Baratinho. Vamos lá. Beleza. Agora eu consegui... É... Retomar a província aqui que tinha sido toda destruída. E eu ainda posso recrutar unidades aqui, né? Vamos só se preparar pra atacar o inimigo que vai vir aqui nessa região aqui. A gente dá conta desse exército dele. Tenho certeza. Minha sacerdotisa não anda porque ela tá muito longe. Vamos vir aqui embaixo de novo. Estrutura danificada aonde? Eu não tenho como recuperar isso aqui. Construção disponível. Vamos fazer... Não preciso dessa construção aqui, não. Herói guarnecido. Vamos lá. Alckman. O Alckman vai ter que atacar... Putz, aqui tá tendo uma revolta, né? Ah, eu fiz um cara aqui pra conter a revolta. Eu tô pensando... Será que eu deveria atacar esse maluco aqui com a... Que tá me esperando? Acho que eu vou fazer um exército meia boca aqui. Dois machadeiros. E três slingers. Putz, eu tô sem dinheiro. Sem comida. Aí é foda, né? Vamos fazer... Não, não tem como fazer nada, mano. Se eu atacar esse cara, eu acho que eu apanho. Tenho quase certeza. Eu não sei o que ele tem aqui. Tá, vamos ficar parado aqui. Não tem muito o que fazer, galera. Vamos lá, Alckman. Vamos vir pra cá, pra beiradinha aqui. Eu tinha feito um mini exército aqui com ele pra poder atacar... As terras dos nossos inimigos aqui, né? Bom, próximo turno a gente invade aqui e acaba com esses caras aqui. Decreto disponível. Vai ser justamente o decreto de... Recurso que eu vou colocar aqui. Recurso pra todas as províncias. Mais uma revolta iminente. Não tem nem o que fazer aqui. Ou tem como? Ah, eu acho que tem. Deixa essa região aqui sem nada. Vai ter revolta e não tem nada que eu possa fazer. Movimentar o nosso agente aqui. Semente da discórdia. E essa mulher aqui? O que tem como fazer? Droga, não tem como fazer nada. Vamos lá. Troia não tem como fazer nada também. Ah lá. Eu falhei e ganhei um atributo mentira. Meu agente só fracassa, mano. Eu vou desistir desse agente aqui, galera. Acho que é bom recrutar duas unidades e ficar no limite da comida, não é? Não, vai ter... Eu vou ficar com escassez, doido. Acho que aqui tá bom. Esses aqui tá bom. Dois slingers. Vamos passar o turno. Não tem mais o que fazer, não. Já tá... Não tem mais como consertar. Vambora. Ah, eles atacaram a gente. Não teve o que fazer, não. E é só um exército... É um exército podre, cara. Olha isso aqui, mano. Lanceiro. Pra todo lado. Beleza. É de vocês, seus idiotas. Mais um declarou guerra contra nós. É impressionante, cara. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu quero descer, eu quero conquistar as coisas. Os caras vêm e declaram guerra contra nós. Tá bom. Bom. Micenas e Ítaca confederaram. Ótimo. Agora eu tenho um aliado muito maior. Enchente, mano. Porra, você tá de sacanagem, né? Vamos lá. Vamos conquistar aqui. Meu irmão. Que exército é esse que vocês têm aqui, doido? Eles têm um exército pesado aqui. Bom, vamos atacar, galera. Que a gente consegue ganhar. Aê, vambora. Olha esse minotauro, mano. Olha esse minotauro, galera. Ele é uma unidade só, galera. Mas ele é forte pra cacete, mano. Eu deixei o pessoal aqui junto, né? Eu vou vir com esse pessoal aqui. O cara da carruagem tá sozinho aqui no canto. Então, simbora. Vamos vir pra cima aqui. Vamos vir pra cima aqui. Vamos lá. Carruagem, meu nobre. Aqui vai ser difícil atropelar os caras, né? Será que a gente consegue atropelar? Ou a gente vai fazer merda com a carruagem se vier pra cá? Esses caras seguram a carruagem? Agora eu tô em dúvida. Vamos ver. Eita porra! Eu quero atropelar, mano. Ah, não. 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 A carruagem bugou, mano. Carruagem bugada, velho. Olha isso, cara. Cara, que carruagem bugada. Fodas. Fodas, carruagem. Caguei pra carruagem, doido. Caguei. Vamos jogar pedrada aqui nos caras aqui. Nojento isso, cara. Caguei pra carruagem, na moral. Vamos lá, general. Vamos charjar com os machadeiros aqui. Tirar a armadura desses caras aqui de cavalo. Esses lanceiros aqui... Eu vou mandar pra cá. Cara, que vexame que foi aquela carruagem ali, mano. Ela simplesmente... No que eu botei pra atravessar o cara, ela não atravessou. Ela ficou bugada no lugar ali. Vamos jogar pedrada nos escaramuçadores. E eu tô pensando seriamente em trocar todos os meus lanceiros... Por esses lanceiros leves. Eles são muito melhores. Eu quero ver o Minotauro lutando, mano. Olha isso. Bate, Minotauro. Não dá... Ele não tá... Ele não tá conseguindo porque os caras tão caindo na porrada aqui. Eu usei Ira de Zeus no maluco pra reduzir a armadura. E ele tá com menos 50%. Isso é muito, cara, de redução. Eu não vou nem usar aquela carruagem lá. Vai ficar lá atrás, aquele otário. Vamos vim cá pra cima. Conseguimos ganhar aqui. Boa. A carruagem não tem... Esses caras... A carruagem não brilhou, mas esses caras aqui brilharam. Aqui acho que tá sob controle, não tá? Eu vou vir aqui. Na real não. Vamos vir aqui. Vamos continuar correndo aqui. Hit and hard. Vamos continuar vindo pra cá. Acerta eles com força aqui. Caçadores. Vamos dar pedrada neles. Eu adoro os fundeiros argivos. Esses caras são muito mais fortes do que os fundeiros normais. É mil vezes melhor pegar eles. Dando pedrada em todo mundo aqui. Do que pegar uns arqueiros que custam caro e fazem um trabalho pouco. Minotauro tá dando porrada aqui, galera. Olha isso, mano. Ele corre, ele derruba os outros. Nossa senhora. Minotauro gigante. Ah, o minotauro tem uma habilidade, ó. Menos moral pra todo mundo. Pisoteia unidades. Legal. Eu acho que o minotauro é bom de usar numa fronte única, né? Ele tacar ele sozinho nos outros e acabou. Tá. Vamos matar o general inimigo aqui. Vamos vim cá pra trás. Eles sempre fogem pra onde tem a... Pra onde tem meio que a... O centro da cidade, né? Minotauro sozinho aqui. Gigantes aqui. Ó o minotauro, mano. Vamos pisotear. Olha isso. Olha isso, cara. A habilidade passiva dele. Ele sai atropelando todo mundo. É muito foda, velho. É muito massa, cara. Gostei dessa habilidade. Vamos lá. Meu general tá lutando. Eu vou deixar ele matar. Finaliza esse cara aqui. Inspired by Athena. Tá, vocês vêm pra cá. Eu não consigo pegar esse cara aqui. Ah, você vem pra cá. Acaba com esses malucos aqui. Foge todo mundo logo. A guarnição dos caras até que é boa, mas a... Nós é ruim. A gente é mal. Eu vou mover a carruagem agora. Depois dela ser humilhada, ela vem pra cá. Rapaz. Vem todo mundo pra cá. Eles tão fazendo a linha de frente deles ali. Meu general matou o cara. Acho que eu vou vir direto pra cá pra atacar a pedra. Olha os cavalos. Nossa. Nossa, mano. Esses cavalos até que são bons, mas fizeram erradíssimo aqui. Erraram rude. Erraram feio. Minotaur vem pra cá. Aqui a gente tá ganhando. Cadê a carruagem? Tá chegando aqui. Vamos vir pra cima dos slingers inimigos aqui com a carruagem. Pronto. Chega aqui, já fica paradão aqui. Vai, Minotauro. Mata tudo. Maluco, ele empurrou. Ativa a passiva de dar medo. Pronto. Bota medo em geral. Minotauros é gigante. Dando porrada em geral. Eu vou ativar a passiva de correr agora. Vamos vir pra cá. Vamo lá. É só correr agora. Fica parado aqui os gigantes. Vamo lá, Minotauro. Olha isso, galera. Acabou a passiva. Ah, mano. Acabou a passiva. Acabou na hora. Vamo lá, carruagem. Atropela aqui. Vamo ganhar aqui, mano. Corre todo mundo. Acabou aqui. Carruagem atropelou os slingers. Não sobrou nada no caminho, coitados. Pelo menos isso, né? Aí, ganhamos. Foi uma boa batalha, hein? Minotauro arregaçou, mano. Minotauro arregaçou. Minotauro arregaçou. Tomamos a cidade. Sarpedão. Essa cidade não será sua, Sarpedão. Aqui tem cavalos, galera. Mas os cavalos aqui não são bons. São cavalos bem merdinhas. Bom, ganhamos aqui. O dinheirinho também foi bom pra gente, né? É o seguinte. A gente precisa de grana pra pegar esse bônus aqui. Manutenção de todas as unidades. Que é o bônus que eu queria ter. Sinceramente. Mas e agora? Como é que vai ser? Eu vou precisar de um bônus maneiro, né? Vamo pegar um bônus de madeira. Pedra real. Depois a gente pega. Quando a gente tiver 5 mil, a gente compra aquele bônus ali. Dizer pra vocês que eu curti o gigantão, hein? O cara deu uma surra nos outros. Ira de Zeus reduz a moral também. Isso é bom. Armadura e moral. Olha, não. Não, não. Não, 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 não. Ira de Zeus dura mais tempo. Porque armadura e moral... Eu não quero que o cara fuja. Eu quero que o cara que perdeu a armadura morra. O exército do maluco aqui cresceu, cara. Caramba, eu tô meio fodido, né? Como é que eu vou defender essa região aqui? As guarnições são até boas, mas... Como que eu vou defender isso aqui? Vou dar upgrade aqui. Que é mais ou menos o objetivo, né? Vamo tentar dar upgrade onde tem comida. Pronto. Vamo lá, Menelaus. Vai levar mais um turno pra gente recrutar o que a gente precisa pra atacar as Amazonas. Caramba, mano. Não aguento esperar, doido. Esses aqui não atacaram a gente, não? Ué, tá bom. Vou deixar passar fome mais um pouquinho. Passa fome mais um pouquinho. Não tô com paciência de atacar esse maluco aqui, não. Aqui é o seguinte. Aqui é descer e porrada. Aqui não tem papo, galera. Vou vir pra cá, pra região de... De tracks. Aqui é descer e cair na porrada, mano. E demorar muito esses dois exércitos aqui, ó. Um de 10 e um do 17 acabam com a gente. Aqui em cima seria o correto, né? Os malucos vindo aqui atacar a gente teria que defender, mas... Como que eu vou me defender de um cara que eu não tô vendo? Tipo, seria desperdício largar o exército ali em cima, né? Aqui em Andrus eu deveria atacar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não chego ali ainda. Infelizmente. Vamos vir pra cá. Só tem um exército aqui. Dessa cidade aqui. Ah, tô na minha ilha. Ótimo. Depois eu ataco esse desgraçado aqui e unifico a província aqui. Ah, e se eu me desfizesse desse exército aqui por não precisar mais desse cara? Acho que eu vou fazer isso, mano. Na moral. Desse jeito eu poupo bastante comida, né? E consigo fazer um exército maior aqui. Que é o que eu queria, né? Um... Um machadeiro. Droga, não vai dar. Dois lanceiros, escudo, linha de frente. É... Não, vou ficar sem grana. É melhor eu manter isso aqui do jeito que tá. Meu agente fracassado. Eu vou mandar você embora. Tchau. O cara ficar fracassando, eu não quero ter mais de um agente, não. Ficar fracassando não é legal, não. Tô com medo de atacar esse maluco. Vamos só testar e ver como que a gente fica. Embora ele tenha um exército de 10. Nossa, impossível. Não dá pra derrotar esse cara aqui. Ahn... É impossível. Volta pra cá, mano. Como que eu vou derrotar esse maluco, cara? Entendido. Eu posso até ter mais gente. Vamos recrutar mais um Slinger? Recrutar mais um. Caraca, mano. Impossível. Esse cara vai ficar com um exército maior e eu não vou conseguir lutar com ele se eu não atacar ele logo. Vamos passar o turno. Estrutura danificada e permutas. Ouro por bronze? Vou te dar mais um pouquinho de ouro aí, ó. 40, pronto. Toma aí, Aquiles. Qualquer outro acordo. Não tem mais. Ahn... Será que eu consigo madeira pra... Reparar isso aqui? Acho que eu vou esperar. Vamos lá. Ahn... Mais um ataque. Não tem nem como defender, mano. O cara tá destruindo tudo que é nosso. Puta que me pariu. O cara tem um acordo de permuta comigo. Como que ele declarou guerra contra mim do nada, velho? Eu fiz um acordo contigo, filho da puta. Tá bom. Beleza, já não vou poder avançar. Vou ter que voltar pra cá. Ahn... Ah, complicado, mano. Vamos lá. Cerco aqui em Andros. É, vai ser o último cerco desses caras aqui. Pronto. Vamos lá, Menelau. Já dá pra atacar as Amazonas aqui. Minha cidade. Olha. Olha. Elas têm um exército até que bom aqui, hein. Vamos ganhar de uma vez, pras Amazonas não terem tempo de reagrupar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou atacar pelo lado aqui. Eles têm reforços aqui que eles trouxeram. Esses reforços tendem a ser fraquíssimos, então eu vou aniquilar eles aqui no meio do mato. Não tem nem o que fazer. Ela tá indo pra lá, ó. Ela tá correndo, ó, coitada. Tadinha, cara. Eu vou ruxar o centro da cidade, galera. Eu vou vir por aqui. Ruxar o centro da cidade. Cadê as unidades que estão dando reforço pra ela? Eu vou botar o Menelaus pra lutar contra ela. Porra. Aí é fogo, né? Eu gostaria de fazer o negócio direito aqui, mas não... Vamos lá. Gigantão na frente. Pessoal aqui. Vamos pegar os nossos escaramussadores e meter lança nela. Que nem a gente fez com a Hipólita naquele vídeo. Olha essa luta, mano. No campo de trigo. Pode bater em mim, filha. Tu vai perder. Eu vou mandar os gigantes lá no meio, mas peraí. Vamos lá, Gigantada. Vai todo mundo lá pra cima. Vencemos ela aqui. Boa. Morreu. Tomou lança na fuça até morrer aqui. Ah, deslevou o inimigo. Eu vou desativar o Fire at Will aqui. Vamos invadir aqui. Tá dando certo aqui. Vou botar essas Andromachoi. Andromachoi. Errou um nome engraçado, né? das unidades das Amazonas aqui. É um nome peculiar. Ó, Gigantada. Gigantada dando porrada na mulher. Eu acho que eu consigo acertar lá dentro. Vem pra perto aqui. Elas tão morrendo aqui. Não vai durar muito tempo, não. Elas vão ser flanqueadas aqui pelos gigantes. Olha os gigantes dando porrada, mano. Muito foda. Beleza. Elas tão sendo forçadas a lutar pela habilidade chamada do Deus à Guerra. Pronto. Acabou. Vamos vir direto pra cá. ruxar direto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A batalha se espera. Ruxa. Ruxa. O melhor ruxa é esse. Atropela logo um lugar só. Acabou. Essas lanças negras nem lutam, mano. Ataca a generoa delas. Cadê meus arqueiros pra atirar nos arqueiros dela? Olha isso, cara. A mulher com a pedrada aqui acertando a gente. Vai tomar, doida. Porra, a Menelaus tá preso, cara. Ela vai fugir, essa mulher aqui. Ela não vai conseguir. Tamo tomando... Tamo tomando... Nossa, tamo tomando muita flechada do outro lado, cara. Ai, caralho. Vai logo, maluco. Vamos logo pra cima delas. Agora aqui vai ser... Aqui a conversa vai ser outra, né? Será que a gente consegue acertar do outro lado? Ah, não tem range, mano. Além de não ter range, elas desapareceram, né? Elas somem por causa do relevo que faz elas sumirem, né? Desgraça. Vamos vir pra cima delas aqui. Vamos vir pra cima das outras aqui. Gigante vem junto. Menelaus vem junto. Tem que separar o pessoal aqui, senão dá merda. Separar a galera aqui, senão dá merda, né? Vamos vir pra cá direto. Cara, elas não andam... O pessoal não anda por causa dessas unidades aqui. Enquanto a gente não exterminar elas, eles não vão andar. Vamos lá, Menelaus. Porrada. Ative isso aqui. Cadê a mulher? Ih, bateu no outro. Pelo menos a gente tá matando as generosas inimigas, né? Nossa, machadeiro tá tudo apanhando aqui, cara. Machadeiro vai morrer aqui se eu não tirar ele daqui da área. Será que já dá pra atirar aqui? Vamos ver se já dá pra atirar aqui. Os caras pararam de andar. O jogo, ele tem essa parada, né? No episódio passado, eu tive muito esse problema. Do boneco parar de andar do nada. Ó o cara dando espadada na mulher, ó. Ah, mano. Que zoado. Vou matar ela. Se o personagem andar, eu pego ela. Agora a gente tem que ir lá pro centro da cidade, né? Aqui a gente tá metendo flechada nos caras. Esse maluco tá bloqueado, mas tá indo. Tá matando aqui as arqueiras amazonas. Pronto, tá matando. Vamos matar essa daqui agora, com lança. Morre. Mais lança, vai morrer. Morreu, pronto, acabou. Vai ser assim com as generosas amazonas. Vamos lá. Mata essas fundeiras aqui. Ah, vocês vieram pro lugar errado, minhas queridas. Toma! Beleza. Cara, eu vou atrás dessa daqui. Vai lá, Menelaus. Cansadão, mano, que o exército tá... Passa pra cá, gigante. Tá todo mundo cansado aqui, mano. Acho que alguma... Algum agente fez alguma coisa que deixou o exército cansado. Não é possível. Ah lá, o Menelaus ainda anda mais, doido. Errou a porra da porrada. Vai lá. Será que eu acerto as caçadoras se eu vier por aqui? Beleza, fizemos as fundeiras vazarem aqui. Agora é só vir pra cá, pra essa direção aqui. Ah, acabou, mano. Acabou. Deu a... Deu a debandada. GG, mano. Boa batalha. Ocupar. Beleza. Ganhamos uma comidinha boa. Quer dizer... No bom sentido, né? Aqui é bronze, né? Eu vou fazer aquele prédio de recrutar arqueiros aqui. Porque eu vou precisar dessa província mover gente... Pra atacar os outros lugares, né? Vamos consertar aqui. Comida. Acabou o dinheiro. A gente conserta o negócio e já acaba o dinheiro, cara. É, vamos ter que continuar a treta aqui, mano. Será que o Aquiles nos ajuda? Aquiles? Toma essa cidade aqui, Aquiles. Eu vou ter que vir pra cá, pro lado. Os caras não me dão um sossego. Vou ter que tomar a cidade dos malucos aqui. O bom é que, diplomaticamente, quem se fode são eles, né? Não eu. Vamos ter que ir direto pra cima dos caras ali. Não vai rolar ficar aqui, não. Aqui é a fronteira que a gente tem. Aqui é o lugar que eu vou ter que segurar. Uhum. Acho que eu vou desfazer esse altar aqui, mano. Não, por enquanto não. Vamos lá. Esse cara aqui não consegue recrutar mais nada pra atacar. É foda, doido. Esse cara vai atacar a gente com um exército full stack. Como é que eu faço pra defender esse filho da puta? Vamos lá. Ah, já passaram fome, galera. Já perderam bastante vida. Acho que já tá na hora de atacar esse cara aqui. Ele não vai aguentar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar os arqueiros na frente aqui. Arqueiro na frente, junto de gigante. Tudo que tiver um pouquinho mais de dano. E vamos meter flechada nos caras aqui, mano. Nossa, isso aqui vai ser bom, hein? Gigante lanceira com armadura. Ah, eu tenho meus gigantes. Meus vanguardas. E aqui é um bom lugar pra gente descer direto pro objetivo, né? O ângulo de visão é bom. Dá pra dar umas flechadas bonitas. Vamos lá. Cara, esses gigantes vão tudo morrer feio. Eles vão cair fedendo. Eles estão tacando lança na gente. Vai tomar flechada e vai morrer. Ó, 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 ó. Eles até conseguem tancar, mas vai morrer. Ah lá, já tá morrendo. Não vão aguentar não, mano. Vamos tacar lança neles aqui. O ruim do gigante, ele tem muita vida, mas... Eles não aguentam lança na cara. Vai morrer. Vou continuar atirando no gigante. E vou atacar o general inimigo. Tá morrendo agora. Tão morrendo, tão morrendo. Ativo aniquilar aqui. E... Tá morrendo, tá morrendo o gigante. Olha isso, cara. Morre logo, doido. Para de atirar. Pronto, fizemos o gigante fugir. Agora o general inimigo vai morrer aqui. Ele tauntou o meu gigante, cara. Ele é um idiota. Morreu. Morreu o general inimigo. Eles tauntaram o meu general. Eles são idiotas. O que que eles fizeram isso? Vamos lá. Vamos ficar aqui. Ih, ó. Tem mais um general aqui. Acho que já tá na hora da gente invadir esse território deles. Vamos lá. Usa lanceiro. Ataca aqui. Fica os dois aqui pra atacar a lança. Gigante cai na porrada aqui. Arqueiros aqui posicionadinhos. Olha isso, mano. Um herói morto causa um dano de moral gigante nos caras. Vamos lá. Ativa aqui o bônus de humilhar os mortos. Causa medo em geral. Toma. Vai, gigantada. Bota pra correr, mano. Tá funcionando aqui. Mesmo esquema aqui. Vamos pra cima. Ativa aqui. Ativa aqui. Fire at will. Beleza. Vamos acabar com os caras agora. Aniquilar em todo mundo. Eu poderia chamar o velho pra duelo, mas não vale a pena. Consegui. Consegui. Consegui ou não chamou o velho pra duelo? Consegui. Consegui chamar o velho pra duela. Não, não deu. Ah, vou bater, vai. Mata o velho. Morreu. Vamos matar o velho antes da batalha acabar. Matar logo esse velho, mano. Vai morrer, velho. Vai cair. Finaliza. Finaliza o idoso. Aniquilar. Morreu. GG, mano. Nice. Ok. Conseguimos. Aqui em Kalidines, eu vou fazer comida. Então eu vou desfazer esse negócio aqui de gigante. Pra gente poder fazer comida. Food, galera. O que que falta aqui pra pegar um talento bom? Dano de projétil? Acho que não, hein? Vida. Vida pro meu herói. Pronto. Essa província foi unificada? Não. Tem a região de Samos, né? Agora a gente pode vir daqui e atacar aqui. Vim pra Alicarnassus e começar um ataque aqui em cima. E tomar esse território aqui enquanto o Alckman... Alckman não, né? É o Alckman. Que é esse cara aqui e domina esse lugar aqui. Vamos ver um negócio aqui. Anquialo, meu nobre. Tá na hora de recolonizar o território que foi destruído pelo nosso inimigo aqui. Cara, que raiva que me dá quando o cara destrói tudo que é meu. Vamos lá. Colonizar de novo. Filho de uma égua. Eu preciso de comida. Eu não posso perder esses territórios aqui. Aqui até vai, opus e tudo mais. Mas aqui não dá pra perder, não. Negócio de comida, não. Barreira da dor, blá, blá, blá. Prece para Ares. Pra ter mais dano corpo a corpo pra todas as unidades. Isso é bom. Pronto. O exército inteiro dá mais dano. Tamo aqui. Deixa eu ver quem mais tem pra recrutar aqui pra andar. Putz, o maluco aqui, ó. Esse cara vai tomar cidade, cara. Esse exército de saqueadores vai tomar cidade, velho. Eu não vou conseguir ficar com esses caras aqui porque vai ficar negativo o saldo de comida do jogo, mano. Eu não vou conseguir, mano. Caralho, como é que eu vou fazer agora, doido? Pronto. Um fundeiro, beleza? Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. Porque não tem muito o que fazer agora. Se eu passar o turno agora, eu só vou ter esse cara pra enfrentar, né? E eu não vou conseguir enfrentar esse filho da puta de jeito nenhum. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, mano? No próximo vídeo, a gente vai tá derrotando esse desgraçado aqui. E assumindo essa região aqui pra nós, já que os nossos inimigos não querem paz. Então, a gente vai ter que tomar. O Menelao tá tranquilo aqui. A gente vai ter só que tomar essa região aqui das Amazonas. E desses Dardanios aqui, enchendo a porra do saco. Aqui em cima e tudo. As Amazonas já tão ferradas já, mano. Elas não tem mais território nenhum. Elas vão perder tudo aqui pra gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí